Carro Veneza, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Nissan Nixparigui, a Nissan Nixparigui que preparou uma semana com ofertas imperdíveis. Chegou a sua hora de levar para a garagem um japonês de verdade, bom dia Marçal. Bom dia, bom dia, exatamente, quer um japonês de verdade, uma marca de verdade, a sua marca, o seu carro é Nissan. E só aqui na Nissan da Rua 15 de novembro você encontra taxa zero, troco na troca, entrada facilitada e é claro, a melhor avaliação da cidade. Então não tem por que você ficar rodando por aí, pare de rodar, pare de gastar só de sapato, o seu carro é aqui na Nissan da Rua 15 de novembro. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta da Nissan Nixparigui. Para esta semana, Nissan Versa 1.0 completo a partir de 52.900, a partir de 52.900. Para esta semana, Nissan Kicks SL é o mais top da categoria, por 99.900, 99.900. Para esta semana, na Nissan Nixparigui da 15 de novembro, tem a nova Frontier LE 4x4 a diesel, câmbio automático, a partir de 164.900. A partir de 164.900. E atenção, última unidade, Nissan Sentra S, apenas 78.900. Este vai com o emplacamento mais IPVA na baixa, Marçal. Exatamente, loucura, 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 loucura total. Então você que quer adquirir esse lindo carro, está vendo esse Kicks maravilhoso? Venha para cá que eu e minha equipe garantimos para você a melhor negociação da cidade. Venha, venha, venha para cá. Venha para a Nissan Nixparigui, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você.